Amém? Quando o Senhor fala que Ele não concluiu uma nação de sacerdotes, essa qualificação não é necessariamente para cantar, não é necessariamente para pregar, não é necessariamente para ser pastor, de apóstolo a mestre, entre os cinco ministerios. Não necessariamente. Amém? Não necessariamente. Mas sacerdócio significa administrar essa vida que Deus nos deu. Isso é ser sacerdote do Senhor. Amém? Administrar essa vida. Administrar os poucos ou muitos valores que Deus nos tem entregue. Administrar o nosso tempo. Administrar todo tipo de recursos que chegam a nossa mão. E não são só recursos materiais, a nossa saúde. A gente insiste nisso. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, queridos. E não é porque eu estou fazendo 50 anos, e eu já venho repetindo isso há muito tempo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Porque não é plano do Senhor. que nós embeleçamos com dores. Amém? Não é plano do Senhor. O Senhor não se alegra na morte repentina do justo. Amém? E nós temos visto morte repentina, morte de infarto, ABC, certo? Problemas. Porque não cuidamos da nossa saúde. Há pastores que estão morrendo enquanto pregam. Sabia disso? Certo? No dia setembro foi o mês internacional do suicídio. E tivemos o suicídio de um pastor em esse mês. Entendem o que é isso? Se chega a um estado depressivo. Se chega, sabe, querido? Porque a vida ministerial não é fácil. Amém? A vida ministerial não é fácil. Eu aprendi algo estes dias que me chamou muito a atenção. Filhos, escutem o que eu vou lhe dizer. Para gerar Cristo nas outras pessoas, a gente precisa aprender a sentir dor. Você está aqui? A labor apostólica é para a gente que é suportador. Amém? Me está acompanhando? Isso não quer dizer que nós vamos sofrer toda a vida. Mas esse trabalho é doloroso. Amém? Me está acompanhando aqui? Porque o apóstolo Paulo disse assim para os galatas. Meus filhos, pelo qual sofram novamente dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Então, gerar Cristo nas pessoas está atrelado à dor. E olha, eu não sei o que é sentir dor de parto. Não é? É horrível. Olha aquele, horrível. Me está entendendo? É uma dor extrema, não é? É uma dor que parece que dói tudo, não é? Penso eu. Me está entendendo? Que parece que a gente não tem posição como ficar, não é? Mais ou menos assim. Se senta, dói. Se deita, dói. Se faz cócoras, dói. Tudo dói. E eu sou o ser por teoria. Está tremendo. Não, mas... Você terá uma boa hora, minha filha. Amém? Me está entendendo? Mas só para trazer uma ilustração. Quem se propõe gerar Cristo nas outras pessoas, tem que estar disposto a sofrer. Então, a vida ministerial não é fácil. E eu não me estou queixando. Porque eu tenho experimentado os melhores anos da minha vida. Amém? São mais as alegrias, são mais os retornos, chamamos assim, investimentos que dão retorno, que os investimentos que nos levam ao fracasso. Temos mais coisas alegres para contar, que coisas tristes para declarar. Amém? Só que nesse mês, um pastor se suicidou. Amém? Eu não quero entrar na questão, mas por quê? Mas entrou em uma situação de depressão profunda. Sabe por quê? Porque o mundo eclesiástico, o mundo gospel, ele prega um sucesso que não é o sucesso de Cristo. Não é? Dizem que para ter sucesso... É dizer, eu sou um pastor frustrado. Para o padrão gospel. Por quê? Porque um pastor de sucesso, um líder de sucesso, ele precisa ter um local legal, aconchegante. Um local, certo, com cadeira não de plástico, oxalá, daquelas abeludadas, parece que chama, não sei, um bom equipamento, tudo isso. Eu sou um... um... um ferrapado da fé. É isso mesmo, filho. Me está entendendo? É nesse padrão. Me está entendendo? A gente não tem um templo, não tem um lugar acolhedor para a gente. Estamos passando frio, porque não temos, talvez, um lugar acolhedor. às vezes passamos calor. Beleza. Não temos um lugar, não temos muita gente. Que é outra coisa. Porque gente é sinônimo de tim, tim. Sim ou não? Sim. E eu, na verdade, mas a gente não se move por isso. Então as pessoas querem multidões, porque mais gente, mais recurso, mas também mais dor de cabeça. Então a gente foge a todos os padrões. Mas a gente tem vivido bem no Senhor. Está entendendo? A gente não tem um lugar, mas o Senhor tem feito habitação na gente. Está entendendo? Nós não somos muito, mas o Cristo está se desenvolvendo dentro da gente. Nós não temos muitos recursos, mas aquilo que o Senhor tem liberado, tem suprido as necessidades das famílias, da casa, de tudo aquilo que nós precisamos. E cada coisa que fazemos, tratamos de fazê-la com dignidade, com excelência. Se vamos dar uma oferta, tentamos dá-la com excelência. Uma igreja desse tamanho, querido, que sustenta uma missionária em Moçambique, sustenta missionários que estão lá no extremo sul do Chile. Está entendendo? E não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Há igrejas que têm templo, que têm estrutura, que têm muita mais gente, mas essa área, sim ou não? Os que chegaram comigo na sede sabem, certo? Que pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, quem gerou visão missionária, foi o pastor Dario e seus filhos lá, porque não havia, sim ou não, Vitão. E a gente virava o culto missionário, e apareciam as bandeiras, e apareciam as fotos, sim ou não, Vinícius. E era uma igreja grande, e não estamos falando mal da igreja presbiteriana da graça, que Deus abençoe o apóstolo Renato, Deus abençoe a denominação, Deus abençoe eles, amém? E Deus abençoe eles, que tirem as vendas de seus olhos, que tirem eles do engano, tudo isso tem que ser resumido nessa palavra de bênção sobre eles. Mas nós somos um povo pequeno, um povo discreto, assim, mas o Senhor está conosco. Sim ou não? Não temos como negar a mão, a poderosa mão do Senhor, e já faço um parênteses, outubro será o mês onde a poderosa mão do Senhor nos conduzirá. Amém? Você vai escutar lá, e sabe, o número 10 tem a ver com o braço descoberto do Senhor, com a destra do Senhor, e eu lhe desafio a estudar o livro de Neemias, porque Neemias vai usar essa expressão, eu cheguei até aqui, porque a poderosa mão do Senhor me trouxe, eu restaurei o muro, porque a poderosa mão do Senhor me trouxe até aqui, me deu condições de construir este muro. Está acompanhando? Então nós temos mais coisas boas para dizer, amém? mas há situações, então administremos esta vida, somos sacerdotes, por isso somos sacerdotes, o sacerdote administra as coisas de Deus, a principal coisa de Deus que nós temos é a vida dele em nós, está entendendo? Depois nós cantamos, depois nós pregamos, mas administramos a vida, os nossos filhos precisam ver a vida de Deus em nós, aquilo que eu falo para você, nada contra, mas eles não podem só ter o homem de ferro e o Capitão América como herói, o primeiro herói da vida deles precisa ser, se eu sou o pai, preciso ser eu, ele quer dizer, eu quero ser como meu pai, ele pode gostar do Hulk, ele pode gostar do Capitão América, não precisamos ser extremistas, mas se eu preciso ser, ele que está no primeiro lugar, meu filho não pode só querer ser como o Capitão América, ele tem que querer ser como eu, sabe por quê? Porque ele vê a manifestação da vida de Deus em mim, e eu quero ser o homem de Deus que meu pai é, e eu quero administrar as finanças como meu pai administra, eu quero administrar o tempo como eu tenho visto meu pai administrar, eu quero ser como meu pai, isso é tremendo, está acompanhando? E de uma maneira ou outra, eu vejo que nós estamos caminhando nesse processo, as nossas crianças querem ser como a gente, bem, outro dia nós fizemos um culto, começamos uma dinâmica diferente, não é Glauco? Lá às quartas-feiras, um migozinho ficou com nós, e ele no louvor, ele tinha uma explosão de louvor, ele pulava, ele estava de Superman, não é? Ele estava, não estava? E ele parece que ia sair voando. Esses são nossos filhos. Amém? Os netos, os netos de um patriarca, de um pai, de uma casa paterna, são também seus filhos. Sabia disso? Eu olho para o Miguel, é claro, o Glauco é o pai do Miguel, mas eu sinto o Miguel também meu filho, porque um pai, um pai de uma casa paterna, vê seus netos como seus filhos também, porque sou a extensão dele. Está acompanhando? Então, nesta manhã, eu só queria lhe relembrar, como diz, aí eu me fui para o sacerdócio de novo, mas eu lhe queria relembrar, achei tão interessante, o dia 23, o apóstolo Rony Chaves, que é nosso tataratataratataravô, por assim dizer espiritualmente, o apóstolo Arles disse, que não tem avô espiritual, no reino do Espírito, só tem pai. Então, o apóstolo Rony é um pai também para a gente, amém? Porque o apóstolo Rony Chaves, quem conhece, ele vai estar aqui no outubro, quem sabe a gente se programa para ir na conferência, certo? O vovô vai estar aí, por assim dizer, não é? E ele vovô, literalmente, ele já está meio veinho, já, certo? Eu estou entrando nesse time também. Então, ele vai estar aí na conferência do Conselho Apostólico Brasileiro, se comemora em 15 anos do reconhecimento apostólico dos primeiros apóstolos reconhecidos pelo apóstolo Rony Chaves. E o apóstolo Rony Chaves é pai espiritual do apóstolo Arles. E o apóstolo Arles é pai espiritual do Paulo de Tarso. E o Paulo de Tarso é pai espiritual do Dario. Então, quando eu ouvi aquela palavra, me chamou muito a atenção, por algumas, por algumas rações. Era um dia depois do meu aniversário. Segundo, a palavra falava de águias. Amém? E você precisa entender aqui uma coisa. Meus 50 anos, meu jubileio, alcança também vocês. Amém? Você está aqui? Não é só o Dario que está fazendo 50 anos. Os benefícios desses 50 anos vão alcançar o ninho das águias também. As palavras que foram proferidas por vocês ou por outras pessoas à minha vida vão alcançar vocês também. Vocês também estão entrando em um tempo, em um ano aceitável do Senhor. Está acompanhando? E tudo o que traz o jubileio, restituição de propriedades, libertação dos cativos, retomada daquilo que era nosso, você pode ler Levíticos 25 depois. Não é? Em um sentido espiritual e no sentido material, isso nos vai alcançar. Isso nos vai alcançar. Aí concide, certo? Ou se alinha com os sete anos do ninho das águias. Nós estamos caminhando para o oitavo ano. e no séptimo ano não se fazia nada. E no oitavo ano se começava a preparar a terra para uma colheita, certo? Depois dos seis meses. Então, tanto o séptimo como oito anos o povo vivia daquilo que espontaneamente crescia. Você está aqui? Então, você precisa entender. Então, essa palavra foi tomando corpo quando eu comecei a ler. E essa palavra dizia o seguinte, que nestes dias o Senhor estava liberando um vento quente. E depois eu vou pedir ao Fernando que nos ajude. eu acredito que o Fernando entende muito melhor do que isso. E eu tratei de explicar, buscar explicações para isso. Encontrei algumas, mas talvez ele tenha mais capacidade do que eu para nos explicar. E ele dizia, Deus está liberando, o vento do Espírito está liberando um vento quente. E as águias vão a captar primeiramente esse vento e elas vão a começar a subir. E vão alcançar alturas inimagináveis. diz essa palavra profética. Certo? E vem aqui, Fernando, nos conta um pouco dessas, pode ser, você sabe ou não? Não, não, porque, sabe por quê? Porque você voa, não é? Você se lança de alta, de alta, não é? Sim ou não? Isso, uma coisa assim. E talvez você, aí é o que eu pesquisei, dizem que essas pessoas que pulam, que voam, eles percebem essas ondas de calor, certo? E elas usam para que essa onda de calor pareça que os leva mais para cima. Não, só se você souber, se não souber... as térmicas, são ar quente que sai da terra e vai até a base da nuvem e forma nuvem, né? Como esse bafim que a gente solta quente, que entra em contato com o ar frio, forma essa fumaça, essa térmica sobe até e forma nuvem. e a gente vai atrás dos pássaros que ficam aproveitando essas térmicas e a gente entra junto e sobe. Ok, e entra como numa espiral e vai subindo, não é? Ela é cilíndrica e alta. E ela até suga, não é? Começa pequeno, vai aumentando. Olha que interessante. Obrigado. Olha, não, não, mas olha que importante, olha, observe aqui, ele usou uma expressão que me chamou muita atenção. Não, sim, começa pequeno, mas ele diz assim, é como o vafo, vafinho que sai. Então, vem a meu espírito, é um vento quente produzido pelo próprio Deus. Deus está soprando. Certo? Porque ele diz, é como soprar, certo? E vai criando um cilindro, não é? Certo? E ele diz, olha, observa as outras aves. Dizia lá na minha pesquisa do amigo Google, certo? Que tem que ver ele falava dos urubus lá. Mas eu falei, não, tem que olhar as águias que estão dando volta. Porque quando você entra nessa corrente, nessa térmica, não é? Você não precisa fazer forças para voar. Ela te suga. E você, certo? Quando chega, certo? Acaba, porque tem que ser um momento que acaba. Você só, se você vai aterrizar agora em um lugar, você agora só planeia. Acho tão interessante isso. Está entendendo? Então, sabe qual é a liberação da palavra? Que vamos alcançar lugares, vamos tomar posições sem esforço. Porque temos que aproveitar as térmicas de Deus, aquilo que a voz de Deus, ou a liberação de Deus que sai da sua boca está gerando. Amém? Me está acompanhando? Então nós precisamos tomar essa palavra para nós. Como eu digo, tem uma conexão espiritual, tem uma conexão profética e fala de águias e nós somos águias. Então eu creio nessa palavra, por isso eu apostei lá e eu faço minhas palavras do apóstolo Roni Chávez. Deus está liberando essas térmicas sobre a terra. Então que os olhos de seu entendimento sejam abertos para que você comece a ver os outros que estão pairando e não fique certo murmurando e dizer por que funciona com o outro? Olha a altura do outro, olha, olha, o outro leva melhor do que eu. Não, 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 não. Fique observando porque se ele tem subido por assim dizer por alguma razão é porque ele captou uma térmica, não é? Captou esse cilindro que, sabe, o faz subir com facilidade. Agora nós precisamos entender que não é uma coisa como irresponsabilidade. Ah, faço o que me dá na telha e depois encontro a térmica, certo? E subo pela térmica. Não, acredito que o nosso comportamento, a nossa inclinação para Deus ela nos ajuda a olhar essas térmicas e a poder subir. Me está entendendo? Um, o que eu leí diz que quando a águia pega uma térmica e sobe ela, ela primeiro não trabalha para chegar ao seu lugar de destino. Segundo, ela tem mais força para enxergar a presa e ir a ela. Amém? Me está acompanhando nisso? Então eu queria reforçar isto sobre a sua vida. Deus está gerando térmicas para nós e nós precisamos ter nossos sentidos espirituais aguçados para nós seremos elevados. Amém? De repente a gente diz assim mas eu estou cansado então a térmica nos vai gerar descanso porque nós vamos ter que bater asas por assim dizer nos esforçar para chegar porque essa térmica nos vai sugar e nos vai levar ao lugar que Deus tem preparado para nós. Se precisarmos planear ou alcançar o lugar na terra não precisaremos fazer tanto esforço a gente só planeará não é? Não entendo muito bem disso talvez um dia eu me atrevo a voar junto com o Fernando não sei mas agora eu sei que vendiu a vela então vamos gerar recursos aleluia! Não sei mas para experimentar isso se Deus nos está mostrando algo e a gente tem dificuldade para pegar que seria a figura da pressa a gente vai ter uma visão mais ampla vai ter uma panorâmica melhor para a gente poder fazer o cálculo da pega de nos apropriar daquilo que já é nosso então esta manhã eu queria liberar essa palavra sobre a sua vida amém está em tempo de que nós alcancemos as coisas sem esforço humano mas pela graça do Senhor isso não quer dizer que nós não vamos fazer nada mas isso quer dizer que nós vamos fazer o que nos corresponde fazer e o que não nos corresponde para fazer a gente não vai se desgastar a gente não vai correr atrás porque a vida de Deus nos vai colocar no lugar certo no lugar onde essa térmica está onde está esse ar quente que nos vai fazer subir amém? então eu queria liberar isso sobre cada família nesta manhã amém? este é o lance de se apropriar de coisas amém querido? este não é o lance de arrepio este muitas vezes não é o lance de muito entendimento mas dizer cara isso está pairando sobre a minha vida isso está pairando sobre nós então nós nos vamos apropriar nós vamos descer por assim dizer essa chapona essa chaqueta e nós vamos vestir ela amém? e nós vamos lembrar vamos observar não é? porque os outros sovem e a gente não sove de repente a gente só está no esforço humano não é? e o outro sabe tem uma percepção de aquelas correntes de ar quente não sei se é redundante mas correntes de ar quente que nos fazem subir amém? eu insisto eu não sei qual é o seu drama pessoal eu não sei qual é a sua luta individual mas o senhor está para nos ajudar amém? a vida de Deus que está em nós ela pode ela pode ser suporte e suprimento provisão para qualquer situação da nossa vida ele é pão ele é água sim ou não? tudo aquilo que se manifestou no antigo testamento eu tenho achado tremendo isso não sei esse entendimento sabe? o apóstolo Paulo disse que ele fez convergir todas essas coisas em um Cristo e a gente a gente fala pensa em coisas externas por isso que ele disse eu sou o pão da vida porque ele está dizendo agora olha o maná que se manifestou no antigo testamento agora sou eu Jesus é todas as coisas do antigo testamento todas ele é o pão ele é a rocha da água ele é o tabernáculo ele é o castiçal ele é o altar de incienso ele é a manifestação da glória expressa na arca do senhor ele é o sumo sacerdote todas essas figuras que haviam no antigo testamento elas foram absorvidas pelo Cristo isso é convergir ele absorveu tudo isso então ele disse eu sou o pão eu sou a água eu sou a luz o castiçal ele é tudo então a gente a gente tem tudo ele é a escuridão ele é a luz e no dia de fome espiritual material ele é o pão da vida e no dia da sede certo ele é a nossa água amém e no dia difícil ele é o nosso ajudador aquilo que eu falo se Jesus o homem teve o Simão Sirineu que o ajudou a carregar a sua cruz eu tenho Jesus de Nazaré o Cristo glorificado que me ajuda a levar minha cruz também eu também tenho meu Simão Sirineu se o próprio Cristo teve alguém que o ajudou ele agora é aquele que me ajuda num momento difícil ele é o que está comigo no vale ele é o que está comigo no fogo nas águas ele é o que está comigo na fornalha sete vezes aquecida ele é o que está comigo na cova dos leões sim ou não de quem temerei nada mas nós precisamos cultivar essa vida amém querendo então eu queria liberar essa palavra sobre a vida de vocês nesta manhã amém Senhor liberamos essa palavra sobre cada família Senhor eu sei que cada família do ninho das águias de aqueles que estão presentes de aqueles que estão ausentes vive uma realidade cada um de nós vivemos uma realidade familiar econômica financeira de comportamento Senhor de administração de recursos de administração de tempo de administração da saúde de todo tipo de áreas Senhor as cinco áreas que o Senhor nos tem falado a vida espiritual a vida dos relacionamentos Senhor a vida física Senhor a vida a vida do psique de como administramos o que vamos conhecendo a área do conhecimento e por último a quinta área Senhor a área da administração financeira Senhor eu quero que esta palavra liberada pelo apóstolo Ronnie Chaves Senhor nos alcance Senhor nós acreditamos nós acreditamos em palavras gravitacionais Senhor Senhor e estas palavras foram liberadas e estão gravitacionando sobre nossas vidas então Senhor nós nos levantamos em autoridade que há no nome do Senhor Jesus e tomamos para nós esta palavra Senhor talvez ele a liberou sobre seus filhos mas ele como é o nosso vovô nós também somos filhos dele Senhor então nós tomamos para nós Senhor ele como apóstolo do corpo de Cristo liberou esta palavra e porque nós estamos inseridos insertados no corpo de Cristo nós baixamos esta palavra para nós Senhor que ela se cumpra Senhor da maneira particular de cada um Senhor Senhor talvez para um Senhor uma provisão pequena aos olhos do outro pequena mas para aquele que está recebendo é um milagre dele para outro Senhor talvez uma coisa maior mas é um milagre dele Senhor que a gente aprenda Senhor a nos alegrar com a vitória de meu irmão mesmo que ela tenha um volume maior que a nossa nos alegrar com as conquistas com as promoções Senhor com a administração de coisas com o crescimento Pai Senhor nós liberamos esta palavra nós dizemos sim para as térmicas do Senhor Senhor abram os olhos do nosso entendimento para que nós possamos captar para que nós possamos ver Senhor porque elas se captam pela observação Senhor diz lá Senhor que a gente precisa observar as aves que estão pairando que estão usando esta sabedoria divina e aplicando Senhor na sua vida animal se podemos dizer assim Senhor ajude-nos a observar outras águias Senhor Senhor e não com uma observação de inveja dizendo ah mas por que ele está voando mais alto se não para que a gente também possa entrar na mesma térmica Senhor e não talvez me levar ao mesmo lugar que ele mas me levar ao lugar que o Senhor reservou para mim Senhor em todas as áreas na área familiar na área eclesiástica na área Senhor do ministério confiado a cada um de nós Senhor nós nos apropriamos desta palavra Senhor nós nos vestimos desta palavra Senhor que ela se cumpra Senhor desde já Senhor aqueles que precisam mais dela que se apropiem com mais força Senhor aqueles que porventura ainda estão processando coisas Senhor e continuam Senhor o inimigo continua Senhor investindo na vida deles e achando fazendo-los acreditar que está longe que não conseguem Senhor que não vão ter condições que o patamar é muito alto Senhor que a demanda é muita que essa vida Senhor cresça dentro deles porque na medida que nós vamos crescendo e falo crescendo nós a vida de Deus crescendo em nós os nossos desafios vão ficando menores Senhor quando somos pequenos olhamos para o que o pai faz e dizemos eu sou muito pequeno para fazer mas quando eu vou crescendo a Miriam Senhor dizia para mim outro dia pai quando a gente começa a dirigir parece que não vai conseguir parece que não vai estacionar parece que não vai passar por aquele espaço mas com o passar dos dias com a prática vamos gerando confiança e nós podemos conduzir bem no trânsito porque estamos crescendo Senhor que assim a vida do Senhor cresça e nos dê confiança nos tire os temores Senhor e nós possamos entrar em lugares que pensamos que não vamos conseguir entrar nos ajude Senhor Senhor o Senhor tem tornado um evangelho simples e se podemos dizer assim nos tem facilitado o evangelho pai e nós queremos viver Senhor não folgando mas nessa facilidade que o Senhor tem providenciado para nós muito obrigado Senhor seja Senhor com cada um com os pais com as mães com os filhos já jovens adolescentes Senhor com os filhos que são crianças e com aqueles filhos que são nenesinhos ainda bebecinhos ainda seja com todos nós Senhor seja com todos nós com aqueles que estão sendo gestados ainda com aqueles Senhor que foram concebidos Senhor obrigado Deus obrigado Jesus que a tua alegria nos alcance Senhor eu quero liberar esta palavra você que porventura está triste por alguma coisa que a alegria do Senhor possa alcançar o seu interior eu quero declarar que vem dias melhores para a sua vida mas também você você precisa analisar que há alguns ajustes que você precisa fazer há algumas atitudes que você precisa tomar amém para que a alegria do Senhor te alcance para que você não viva de picos mas você vive na estabilidade na presença do Senhor há atitudes amém eu continuo lhe dizendo uma palavra de ciência nesta manhã há um conceito que precisa ser erradicado de você que você diz assim ai que eu sou assim você precisa se perguntar eu sou assim ou isso é fruto da deformação da minha alma porque se você é assim pela deformação da sua alma Deus quer trazer a sua alma à forma original amém porque muitas vezes a gente se esconde atrás disso ah é que eu sou assim ah é que eu sou assim é que eu sou assim de repente esse assim que você fala não é você é a deformação da sua alma é a iniquidade de seus antepassados às vezes não é que é hereditariedade mas a iniquidade de nossos pais ela vem conosco a palavra iniquidade querido é legado torcido é herança torcida então de repente a gente traz umas tristezas que a gente não sabe porque elas vivem ou elas experimentam mas isso é deformação então eu quero dar uma voz e comando a sua vida que sua alma alcance a forma original que Deus formou a sua alma porque Deus nos deu a alma como algo bom queridos a alma se tornou má daninha certo ela é ela se levanta contra a vontade de Deus em razão do pecado mas as emoções os pensamentos as vontades elas vêm de Deus nós precisamos estar enxertados na árvore da vida então eu declaro esta palavra eu declaro esta palavra agora entenda muito bem o Dr. Russell Shedges o comentarista da Bíblia Shedges um veinho que muitos de nós conhecemos ele diz ele ilustra a paz e a alegria da seguinte maneira o mar as ondas do mar aqui em cima podem estar agitadas mas na profundeza do mar há quietude amém e ele diz assim é como se experimenta a paz e a alegria do Senhor talvez você diga mas está tudo turbulento por aqui em cima mas em seu interior você precisa ter paz e alegria amém porque a alegria o coração alegre querido formou-se ao rostro sim ou não então se a veces estamos meio bicudinhos de carinho a fé é porque estamos com alguma coisinha aqui dentro porque o coração alegre formou-se ao rostro então não é o lance pintar um sorriso como um palhaço e botar em nosso rostro é pedir ao Senhor que o Senhor tire essa tristeza que nós carregamos quando ele tira a tristeza o sorriso aparece de maneira espontânea amém então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida liberar essa palavra sobre a sua vida neste dia